Seja muito bem-vindo ao canal Linux Chips e agora vou falar sobre uma promoção do caralho que tá acontecendo aqui em relação ao treinamento descomplicando o Docker, ok? Nós temos 10 vagas apenas a 300 reais, bem, você vai pagar quase metade do valor pra assistir todo o treinamento, todas as aulas já gravadas bonitinhas pra que você consiga aprender muito do básico ao mais avançado em relação ao Docker, realizar a administração, criar container, criar imagens, criar Dockerfile, aprender o que é a sua arma, o que é um machine entender direitinho cada componente do Docker aí e sair dominando a parada toda, ok? Então se você tem interesse em relação ao treinamento descomplicando o Docker, você vai ter lá uma porrada de vídeo, mais de 20 vídeos aí, 20 e poucos vídeos no mesmo esquema aqui do nosso canal que você já conhece bastante aqui do Linux Chips, bem dinâmico e sempre com mão na massa, sempre prático Então se você tem interesse, corre lá, tá aqui o link pra que você faça a inscrição, você tem que correr porque são apenas 10 vagas nós temos mais de 100 alunos já inscritos no treinamento, correr no treinamento, treinamento tem um mês e já tem mais de 100 alunos então apenas pra fazer essa promoção são 10 vagas, apenas pra divulgar um pouquinho mais e dar a oportunidade pra quem não tem tanta grana aí pra pagar o treinamento no preço full dele, então 300 reais é o treinamento, corre lá, faz a sua inscrição e ainda você pode dividir isso aí um monte de vezes com o Pacto Seguro não sei, mas aí tem os juros lá no Pacto Seguro, ou então você consegue fazer via depósito ou via boleto, enfim, você escolhe a forma de pagamento mas apenas 300 reais, então vai lá, corre lá, faça a sua inscrição agora e você precisa finalizar essa inscrição o quanto antes porque são apenas 10 vagas, provavelmente 2, 3 dias, as vagas já foi pro Beleléu, então você vai ter esse fim de semana, mais segunda-feira bem provavelmente para aproveitar essa promoção, 300 reais, corre lá então, faz a sua inscrição e vai aprender muito sobre Docker lembrando que no final você recebe ainda o certificado de conclusão do treinamento que você pode usar na sua faculdade, no seu serviço, enfim, aonde você quiser mas o que importa mesmo é o conteúdo que você vai aprender nesse treinamento e você pode ver aí ou perguntar pra quem já tá fazendo o treinamento é do caralho, você vai aprender muita coisa interessante nesse treinamento, ok? Muito obrigado pela sua paciência, espero a sua inscrição lá, corre lá, 300 reais, divulguem, compartilhem em suas redes sociais porque vai acabar rapidinho, ok? Muito obrigado pela sua paciência e vai! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!